Sou um de novo E eu voltei que é pra fazer de novo E eu voltei que é pra fazer de novo Eu shine Sou um de novo Vê se avisa o meu povo Que eu voltei que é pra fazer de novo Fazer de novo, mas o nome não é novo Tô na boca de todos Vê só como é que um gajo age um problema Isso se fosse Kuduro já vejo todos a dançar no mesmo esquema E esses niggas sabem cara a cara Não brinco, tô pronto a lixar o sistema Eu vos acordo com bofas da cara Só pra vos mostrar como funciona o esquema Põe a mão na cabeça Fica tipo, tá pisar, não tens problema Põe a mão na cabeça Fica tipo, tá pisar, não tens problema Põe a mão na cabeça Fica tipo, tá pisar, não tens problema Põe a mão na cabeça Fica tipo, tá pisar, não tens problema Põe a mão na cabeça Tipo, argentinos a verem falhanças de Higuain Tipo, angolando nos estádios Estádio de choque no Angola, Mali Mas aqui são ordens do Cambuengo General Cabinda é o novo Paim A vontade do mundo fazendo isso Até o prazer no meio de Caim Tô no meu canto, então cruzo palavras Sementes, palavras são barras que eu planto, mano Declarando Deus lírico, panches com brasa Qual é o espanto, mano? Duas linhas não ligo Tentei em língua de braille Não senti contato, mano Ligo o rap Ouve essa canção pra ti Sinto impacto, mano Olha na cabeça Desse disso Que tem o Edroa A tribo na mestiça E Joada lançar à toa Ando luz, a frente Avançado, figura de proa Escola, escola Sou único prof, não tem outra escolha Na grelha desse drede onde a arte dança Na grelha desse rap sempre caio na graça Caio na graça do povo Na ideia desses rappers a quem pensa que mal cansa Não há ninguém que me alcança Bu rap ou trap sou mais que dessa praça Põe a mão na cabeça Fica tipo, tá pisarão, tens problema Põe a mão na cabeça Fica tipo, tá pisarão, tens problema Põe a mão na cabeça Fica tipo, tá pisarão, tens problema Põe a mão na cabeça Fica tipo, tá pisarão, tens problema Põe a mão na cabeça Pessoa grande, cabine a muito monene Bongo a batte belena Só me mangas moco, nasana muito monene Esse bameka va cocater Bon rezo tamboleza cocater Misi que nandê comi soukali Namunô, napinô, mesa cocater Na ye na batata coquimate Akuna batate coci batte Awa bossuki loco la cabelo Sisteme yambango coquimate Tô la batata coquimate Tô sale pire loco la pépé Yabimai calé Bino coupé, coupé, dibamba Bissot, coupé, décalé Na tikiango clerc Mes cascos Sokotier doutes Mekako Bino makelele mingi loco la wenge Mekako Bino makelele mingi loco la wenge Sou eu de novo Vê salvito o meu povo Que eu voltei que é pra fazer de novo Fazer de novo Mas o nome não é novo Tô na boca de todos Vê só com medo Um gajo Hoje é um problema Isso se fosse Kuduro Já vejo todos a dançar no mesmo esquema E esses niggas sabem cara a cara Não brinco Tô pronto a lixar o sistema Vos acordo com bofas da cara Só pra vos mostrar como funciona o esquema Põe a mão na cabeça Fica-te puta, fizeram três problemas Põe a mão na cabeça Fica-te puta, fizeram três problemas Põe a mão na cabeça Fica-te puta, fizeram três problemas Põe a mão na cabeça Fica-te puta, fizeram três problemas Põe a mão na cabeça Fica-te puta, fizeram três problemas Põe a mão na cabeça Fica-te puta, fizeram três problemas Põe a mão na cabeça Fica-te puta, fizeram três problemas Fica-te e puta-visa, não tens problema